O que é a Universidade? Porque dentro de um bem público nós não podemos fazer um filme Será que isso aqui agora virou particular? Eu acho que é Vamos perguntar para ele a hora que ele chegar, ele responde Em um lugar protegido O telefone público não precisa desse aparato Ele pode estar contra a parede Aí ele evita Que alguma pessoa com deficiência visual Bata com a cabeça Isso aqui é uma barreira Pode machucar muita gente Bom, esse troço aí, se estiver soltando Esses ventos fortes aí poderá Machucar alguém E mesmo vencendo aquelas barreiras que vocês viram lá na rua Nós aqui dentro também encontramos diversas barreiras Como por exemplo esse acesso à ala de cima Que é a administração e visitantes Aqui nós estamos em frente ao pronto atendimento Então o Antônio ali, aquela pessoa que está na cadeira de rodas Como vocês podem ver, ele está tendo que se deslocar pela rua Um asfaltinho improvisado que fizeram Porque o caminho de acesso também tem de grosso Então a gente está faltando aqui um pouco de engenharia Está faltando um pouco também de bons centros principalmente É claro que existem outras vias de acesso Se eu fizesse, por exemplo, uma via de acesso lateral Eu poderia vencer com menos inclinação Como lá na frente, vocês viram Se eu atravessasse a rua e fizesse uma rampa Para poder chegar aqui em cima Eu conseguiria chegar com muito mais conforto Com muito menos inclinação Então nós temos que Sabe, lutar Porque isso aqui é um hospital de referência As pessoas que saem daqui Declaram, inclusive, que estão sendo muito bem atendidas Que não querem fazer nenhuma reclamação em relação ao hospital Só que nós não podemos ficar calados diante de tanta falta de respeito Para uma pessoa com mobilidade reduzida Sem contar que aquele tipo de degrau ali Que pode recletar, além de tudo, é inclinado Então ali no dia de chuva Uma pessoa normal, sã Sem nenhuma deficiência Pode estar descendo, escorregar e cair E assim, aqui dentro mesmo do hospital Sofrer um acidente com consequências graves Então nós queremos que o Antônio ali Tenha o direito de poder Andar pelas vias do pedestre E não pela vida do vínculo Como a gente está tendo que fazer nesse momento Nós estamos aqui no pátio do AHC do Paraná Hospital Universitário Da Universidade Federal do Paraná Observando que há muitos obstáculos Que com o conhecimento da técnica de engenharia Pode ser perfeitamente superadas E enquanto existirem esses obstáculos Feitos por os homens Vocês podem imaginar algo curioso como o seguinte Uma pessoa que fica hospitalizada E finalmente estiver alta Na saída ele pode quebrar uma perna Caindo, tombando ali nos degraus E tem que voltar de novo ao hospital Coisas assim que já aconteceram em outros lugares Isso significa que aqui também não está imune Então antes que essas coisas aconteçam Vamos fazer com que as pessoas de bom senso De boa vontade Trabalhar juntos e tirar esses obstáculos Nós temos que assegurar o direito Das pessoas com deficiência E não deficientes também Porque com menos obstáculos As pessoas que gozam de melhores condições de saúde Também sairiam ganhando com isso Então todos nós devemos trabalhar Para a melhoria de condições de vida Em termos universais Isto é, todos possam utilizar Sem risco de ser vítima de acidentes E nosso Lions Club Curitiba Batel Vem trabalhando para isto Porque no Brasil hoje Cerca de 24% da população Tem algum tipo de deficiência E cerca de 12,6% da população São idosos E os idosos de hoje Serão dentro, em breve Vai entrar na categoria Das pessoas com deficiência Como usuário de cadeiras Vengara e outras coisas mais Isto significa no Brasil hoje Cerca de 75 milhões de pessoas Que necessitam de melhores condições de acessibilidade E esse número só tende a aumentar Graças à longevidade que o povo brasileiro conseguiu Dentro, em breve, na geração da nossa repórter Eu acho que vai viver em média 120, 130 anos Isto significa que o nosso povo vai ter que conviver Com muitos problemas que até agora A gente nem conhece Mas nós temos que começar a se preocupar desde já Preparar não só a cidade Como também as nossas habitações Casas de comércio Tudo para que essa grande quantidade de pessoas Possam levar a vida em melhores condições Isto é uma responsabilidade dos arquitetos Dos engenheiros, dos médicos Voluntários, grupo de serviço Afinal, é uma responsabilidade de todos nós Porque nós amamos o país E queremos que seu povo Viva cada vez mais feliz Muito obrigado pela atenção Ele não tem como vir pela calçada É impraticável A universidade, na realidade, deveria ser Várias coisas Mas muitas coisas que a gente não assina Acaba não praticando Eu estava vendo no Facebook Uma reportagem sobre acidentes de trânsito Que é uma quantidade astronômica no Brasil O que esse povo que teve Falando até sobre próteses com impressora 3D O que essa turma não sabe E isso eu estou sentindo na minha idade É que esses acidentes Eles criam sequelas Então, quando teve o acidente Você não percebe Mas você fragilizou Muita coisa no seu corpo Nós vamos ter uma geração de idosos Provavelmente Precoces até Com problemas de mobilidade Audição Visão, tudo Descolamento de retina Sei lá Tudo mais frágil Por causa da prioridade Que se deu ao automóvel O automóvel É uma grosseria Quando desnecessário Ele pesa quase uma tonelada Para levar eventualmente 70 quilos úteis Nós temos que olhar essa questão E alertar a juventude Eles estão agora Fazendo muita onda com esporte radical Eu sempre gostei também Por isso que eu estou todo radicalizado Nessa situação É verdade Cada um escolhe O futuro que quer ter Mas que as cidades do futuro No Brasil, não é professor? Ah, sim Vão ter que ser diferentes Sim, agora no caminho Para cá A gente veio de ônibus, né? Sim E descemos lá na Maria Clara Em frente à prefeitura Em frente à prefeitura Do outro lado da rua Galhos Até eu vim falando com o Bernardo A acessibilidade não é só olhar para o chão Galhos na altura da vista Em algumas casas Enfrenta a secretaria municipal de urbanismo E aí você tem que se desviar Uma calçada Com 60 centímetros Que duas pessoas não conseguem caminhar Então a gente tem problemas de acessibilidade Em frente à prefeitura municipal Né? É... Eu não sei como é que estão os bairros, né? Mas imagino Se na frente da prefeitura A gente já encontra alguma coisa Olha, vamos descer Ali Os bairros Lembra, professor? A Devipar Nós estivemos muitas vezes lá na Devipar, né? É uma associação de deficientes visuais do Paraná Se o pessoal anda pela calçada Arrisca levar uma mordida de um cachorro A cair numa calçada Eles andam, de modo geral, pela rua Por sorte é um beco, né? Mas tem escola, tem trânsito Então essas coisas Têm que ser vistas de forma integral Agora, o que ocorre? Normalmente um iluminado assume Uma instituição de planejamento urbano Ou coisa assim E ele quer fazer tudo sozinho Porque quer botar o nome na história, né? E não vê Ele não valoriza Coisas antigas No tempo que o Maurício Fruite era prefeito Nós chegamos a ter até placas em braile No cruzamento ali da... O Batel e outros Lembra, professor? O senhor até fez uma proposta depois Para fazer as rampas Quer dizer, havia uma preocupação E agora? Por que que regredemos? Olha como é que está ali a calçada funda Em Curitiba a gente aprende andando Olhando para o chão Por isso que... A turma às vezes diz que o curitibano é meio frio Não é frio? Ele está cuidando da calçada Claro É camisa baixa porque tem que olhar para baixo mesmo Fazer o que? Cuidado, não vai barra Passa para... Fica lá, Toshiro Fica lá na cadeira 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 Está aparecendo a cadeira Está aparecendo a cadeira? Está Desce o degrau E aí vem com essa cola preta não Você não Essa cola não está aparecendo Só não se movimenta muito Está bem estímulo você com a cadeira Então se ficar muito assim é GFK Acho que é o gosto